E agora eu te pergunto, você já ouviu falar sobre bebês arco-íris? Esse é o termo usado para as crianças que chegam depois de uma tempestade, ou seja, depois que a família passa por uma grande tragédia, como a perda de um filho. Nesta reportagem que você vai ver agora, você vai conhecer a história de duas famílias que reencontraram a alegria ao lado de seus pequenos arco-íris. Ser mãe era um sonho antigo de Rafaela. A primeira gravidez da dona de casa foi da Maria Eduarda, que hoje tem 13 anos. A segunda foi do Luiz Eduardo, o menino que morreu com cinco meses de vida depois de uma forte pneumonia. Ele não teve sintoma nenhum, ele não teve febre, ele não chorava, sempre um neném alegrinho. Só quem é mãe, só quem já perdeu um filho sabe como é. Foi bem trágico. Depois da perda, Rafaela ganhou um novo motivo para continuar vivendo, o Samuel. A criança arco-íris, assim chamada pelos mais antigos. O interessante é que um dia antes de eu perder meu filho, o dado, eu engravidei do Samuel. E aí, depois de um mês da perda do meu filho, eu comecei a passar mal, até enjoo. Eu acabei fazendo o exame, eu vi que eu estava grávida. E, assim, nunca vai substituir a perda do meu filho, né? Mas ajudou muito. Quantas vezes uma família é capaz de recomeçar depois da perda de um filho? Bom, essa é uma pergunta que o Jader e a Jerusa sabem responder. Em menos de dois anos, o casal perdeu dois filhos. Uma dor irreparável que só foi amenizada com a chegada da pequena Bianca. Aos cinco meses de idade, ele é considerado o bebê arco-íris e trouxe cor e amor para a vida dos dois. Depois que o Jonathan, de um ano e meio, e o Giovanni, de 11 meses, morreram. A gente estava indo para a igreja e aí eu e o Jonathan, a gente estava na calçada, andando de mão dada, né? E o carro chegou pelas costas, subiu na calçada e pegou a gente. Quando a gente perdeu o Jonathan, a minha esposa já estava grávida do Giovanni. Então, foi em questão de três, quatro meses o Giovanni nasceu. E aí, quando foi 11 meses, ele teve a meningite, né? Que foi diagnosticada por uma meningite viral. E aí, ele não resistiu e veio a falecer. E hoje a Bianca representa o que na vida de vocês, diz pra mim? A Bianca é um tesouro nosso, né? A gente esperou dois anos para poder ficar grávida, né? E aí, ela veio e ela já manda na casa. O amor é incondicional por todos eles. Mas esta psicóloga explica. O sentimento por cada filho é único e nunca pode ser substituído. A gente precisa entender que cada criança é uma criança, cada gestação é uma gestação. O arco-íris é uma coisa que vem pra alegrar, pra trazer cor, pra trazer uma sensação de tranquilidade. Então, o termo, ele tem essa representação mesmo. Deus dá nossos filhos pra gente criar, mas pertence a ele, né? Então, se ele pegou, então o que vai cuidar é ele. Agora ele veio a Bianca, né? Então, aí agora, Deus deu ela pra gente cuidar, com amor e carinho. E hoje eu sou muito feliz, assim, por ser mãe do Samuel. Ele é uma criança maravilhosa, muito feliz. É uma bênção, realmente. Eu vejo ele como se fosse um presente de Deus mesmo. O nome dele significa isso. Eu pedi ao Senhor. Eu vejo ele como se fosse um presente de Deus mesmo.